Nessa sexta-feira vamos saber tudo sobre uma profissão que está cada vez mais em alta, celebrante de casamento. É aquela pessoa que realiza cerimônias revelando características e histórias do casal como se fosse um amigo de infância. Para os noivos e convidados é emocionante e para a pessoa é uma opção de renda. Verdade, olha e na culinária a Ana vai ensinar a fazer um cural delicioso, cremoso, só que assado, que vai se surpreender. Olha aí, e ainda tem Tati Machado com as notícias dos famosos. É depois do encontro e a gente espera você.